Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Acessoria Contábil Leteria. Contando com você! Boa tarde a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. O efeito Coutinho continua, gente. Depois daquele dia ontem maravilhoso que teve no clube de regatas Vasco da Gama, o mundo do futebol, os maiores craques do futebol mundial, que jogaram ao lado de Felipe Coutinho, enaltecem a sua ida ao clube de regatas Vasco da Gama. Gente, que vídeo espetacular que vou mostrar para vocês. Olha quem vai passar na tela. Nem preciso citar vários ídolos mundiais do futebol que jogaram ao lado de Felipe Coutinho. Só para dizer dois, só para dizer dois. Soares e Busquê. Olha só. Meio campo do futebol espanhol e atacantes do futebol uruguaio. Dos maiores do futebol mundial com toda a certeza. Fora o que vai passar na tela, gente. Gente, muita galera que, vou te dizer não, um vídeo para mim muito bacana. Ou seja, vocês não têm a noção da grandeza dessa contratação. É a maior contratação do ano e dos últimos tempos do futebol brasileiro. Por isso, tantos jogadores famosos que jogaram ao lado de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho jogou no Barcelona. Felipe Coutinho jogou no Bayern de Munique. Felipe Coutinho jogou no Liverpool. Felipe Coutinho foi astro e titular da camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gente, é uma contratação grandiosa, impactante. Que muitos jornalistas aí de times rivais estão com dor de cotovelo com toda a certeza. Não é brincadeira, gente. A gente está no topo, novamente. O nome Vasco da Gama está, novamente, no cenário mundial. E a gente tem só que parabenizar, realmente, ao presidente do clube. Parabenizar a todos os envolvidos por essa situação maiúscula que vai acontecer no Vasco da Gama com o nome Felipe Coutinho. Um nome que vai trazer retorno financeiro ao clube de regatas Vasco da Gama do que ele foi destruído no passado, há pouco tempo. Um bando de gente aí que a gente nem quer citar o nome aqui. Veja aí, galera. Os maiores craques do futebol mundial enaltecendo o Felipe Coutinho, enaltecendo o Vasco da Gama. É realmente emocionante e é um momento, realmente, de reestruturação no clube de regatas de Vasco da Gama com esse tamanho dessa contratação. Felipe Coutinho é, realmente, um dos grandes jogadores do futebol mundial, com toda certeza. E ainda com uma idade de 32 anos. Tem muita lenha aí. Tem muito futebol e muita alegria a dar o Vasco da Gama. Veja aí. Fala, irmão. Que momento, hein? Imagino que você deve estar sentindo um carinho enorme por estar de volta à tua casa, ao teu clube de coração. Eu que te conheço há muito tempo, né? Já há mais de 20 anos, se não me engano. Que te acompanhei aí desde o Liverpool, né? Da tua chegada no Liverpool. Obviamente, a gente dividiu momentos bacanas na seleção, mas de uma maneira mais intensa no Liverpool. Onde você se tornou, no início era um filho, depois se tornou meu irmão, né? E agora meu compadre. Então dizer que eu, primeiro, que eu tenho muito orgulho de você, da tua família, da tua carreira, né? Eu sei o quanto você é um cara espetacular, o tanto que você merece. E eu sei o tanto que significa pra você também voltar ao Vasco. A gente conversou muitas vezes. Fala, Coutinho. Tudo bem, Falcão? Passando pra te mandar um abração. Te desejar boa sorte nesse retorno ao Brasil. Pra mim é muito satisfatório ver um cara que é oriundo de futsal. Fazer a história que você fez e voltar pro Brasil nesse grande clube chamado Clube de Regatas Vasco da Gama. Seja bem-vindo, que você tenha muito sucesso. Tamo junto. Fala, meu passa. Firmino, passando pra deixar os parabéns por esse novo ciclo e essa linda história que continuará sendo escrita nesse grande clube que é o Vasco da Gama. O clube que te revelou e te ajudou a se tornar esse grande jogador que você é hoje. Que o Senhor te abençoe, te proteja. Que o Senhor te capacite e te livre de todo o mal. Eu desejo um ano de vitórias. Te amo em Cristo, meu irmão. Pra cima, meu passa. Vamos? Fala, Fio, meu irmão. Parabéns pela carreira tão linda que você fez. Você cumpriu todos os seus sonhos. Chegou na seleção. Fez uma carreira que todo mundo tem inveja dela. E agora você realiza um sonho mais que é voltar pra tua casa. Junto com essa torcida. E com a tua família. Então, todo sucesso. Beijo gigante, meu irmão. Fala, meu irmão. Filipe Coutinho. Te desejar toda a sorte do mundo nesse novo desafio. Na sua nova e velha casa, né? Seu time do coração. Tenho certeza que você vai ser muito feliz aí. Tenho certeza que você vai dar muita alegria pros torcedores. Te desejar toda a sorte do mundo. Tô aqui na torcida por você. Tamo junto, irmão. Boa sorte. E aí, galera. Quem tá falando é o Gabriel Peck. Vim aqui mandar uma mensagem especial hoje pro Filipe Coutinho. Desejando boa sorte nessa sua volta. É um sonho pra mim ver você voltando pro Vasco. Infelizmente, eu não estaria aí pra realizar meu sonho, que é jogar com você. Mas pode ter certeza que eu estarei daqui de longe torcendo e vibrando cada jogo. E dizer também que tô muito feliz. Tanto que quando saiu a notícia, eu tava fazendo quatro meses de casada e eu acabei esquecendo. Porque eu fiquei tão em êxtase com a volta do Coutinho, com a sua volta. Porque eu só sabia falar, o Coutinho voltou pro Vasco, o Coutinho voltou pro Vasco. Então, tô aqui só pra eu passar pra desejar uma grande volta, uma grande temporada. E que Deus continue te abençoando sempre mais e mais. Você joga demais, sou muito teu fã. É nóis. Fala, torcida Vascaína. Fala, Little Culto. Vim aqui, irmão. Te desejar tudo de bom nessa sua volta, nessa sua reestreia. Papai do Céu pode te abençoar cada dia a mais. E que você possa trazer muitas felicidades pra todos nós, valeu? Tamo junto. E aqui, ó. Tamo torcendo, irmão. Vambora. Fala, Coutinho. Fala, torcida Vascaína. Que tá falando que sou o André Santos. Passando aqui pra desejar todo o sucesso do mundo nessa sua volta. Que Deus possa te abençoar, te capacitar. Que você possa brilhar, como sempre brilhou em todos os lugares que você passou, tá? Tamo junto. Desejo todo o sucesso do mundo. E a barreira vai virar baile. Tamo junto. Fala, meu irmão. Tudo bem? Que felicidade ver você voltar pro time do coração. Ver essa realização no seu rosto. Tenho acompanhado todos esses dias aqui pela internet. E tô muito feliz por você. Te desejo muita sorte, muita luz, muita saúde. Que você nos faça feliz. Tô aqui torcendo. Já torci em todos os jogos. E agora mais ainda, tá bom? Grande abraço. Um beijo em toda a sua família. E um beijo pra todos os vascaínos. Tamo junto. Fala, Couto. Meu craque. Tudo bem, irmão? Tô passando aqui, primeiramente, pra dar os parabéns. Tô muito feliz que você voltou pra casa. A te desejar boa sorte. O melhor na sua vida profissional e particular. Valeu? Sucesso no Vascão. E a barreira vai virar baile. Tamo junto. Falei, meu parceiro Felipe Coutinho. Passando aqui pra te desejar toda a sorte aí no Vascão. E que Deus te abençoe sempre. Valeu? A barreira vai virar baile. Fala, Coutinho. E conquistar o que você busca e merece. Valeu? Tamo junto. Boa sorte. Fiquei muito feliz em saber que o Coutinho tá de volta à colina. Ele que é um cria do Vasco, como eu. E ele é um ídolo. Todo mundo sabe a história que ele tem no futebol. Então, estou muito feliz. Muito contente que ele está de volta pra ajudar o Vasco. Espero que ele consiga mostrar tudo o que ele sabe. E ajudar o Vasco a crescer. Tamo junto sempre. Um abraço. Fala, Felipe Coutinho. Quem tá falando aqui sou eu, Marlon Gomes. Passando aqui só pra desejar uma boa volta pra casa pra você. Desejar coisas boas. Papai do Céu te abençoe e te ilumine sempre. Valeu? Eu, como cria da Barça, que sempre tive você também como espelho. Fico muito feliz de ver você em casa. Tamo junto. Até nós. Olá, Felipe, hermanito. Bom, primeiro que nada, mandarte um grande abraço. Depois de dizer que me alegro muito ver você aí com a camiseta de Vasco. É algo que querias, algo que deseavas. E estás no lugar que querias estar, hermanito. Agora o que toca é disfrutar muito. Disfrutar jogando dentro da cancha. Disfrutar com a família, que é algo que vocês queriam. Algo que a gente de Vasco deseava também. E como você é um agradecido, voltaste ao lugar que te ensinou muito. Ao lugar que te fez crescer como jogador. E, bom, agora verte dentro da cancha aí vai ser algo muito lindo. Assim que deseaste o melhor, hermanito. Disfruta muito. Te mando um grande abraço a você, a família. E vamos arriba. Felipe, muitas felicidades por o fichagem. Me alegro muito. Eu sou a ilusão que você faz, o especial que é para você. E já sabes que te deseo o melhor como companheiro, como pessoa, como futebolista. Assim que, muito sorte. Um abraço muito grande para você e toda a sua família. E tudo o melhor. Oi, Phil. É Trenti. Eu só queria dizer tudo o melhor e boa sorte no seu novo jornão e no seu novo desafio. Eu sei que você vai ser um bom. Tudo o melhor, meu amigo. Felipe, amigo. E também olá para todos os fãs da Gama do Estadio. Hoje é um grande dia. Porque seu herói, Felipe Coutinho, está voltando para o seu clube. Então, amigo, eu gostaria de desejar todo o seu melhor. Sucesso. Este é um novo capítulo na sua carreira de futebol. Você está voltando para o seu clube de jovens. Então, deve ser um dia especial para você e também para o seu clube. Então, eu só quero desejar você boa sorte. Se gostar do dia. E tudo o melhor para o futuro. E aí, meu irmão, Felipe Coutinho. Tudo bom? Eu mando para você este vídeo para desejar muita sorte em tua volta à casa. Hermano, muchísima sorte. Vuelves a casa onde começaste, onde já eras um maravilhoso futbolista. E agora volves com muita experiência e sendo esse maravilhoso futbolista que has sido sempre. Eu te admiro porque para mim eres e vais a ser sempre um dos melhores jogadores com os que eu he compartilhado vestuário. E nada, desearte muita sorte. E que desde aqui, desde España, hai um fan novo do Vasco de Gama. Vale? Así que que lo sepa todo mundo. Un besito muito grande. Estamos juntos, meu irmão. É, meus amigos, espetacular. Espetacular. É realmente emocionante ver tanta gente do futebol mundial enaltecendo o nosso craque. Enaltecendo o nosso eterno ídolo do clube de regatas Vasco da Gama. Vai se tornar mais ídolo ainda porque vai ficar muito tempo aqui. Vai conquistar títulos. Vai trazer novamente protagonismo no Vasco da Gama. Um jogador diferenciado que pode ter certeza vai ajudar muito ao Vasco a ter muitos dias de alegria. Ficamos muito felizes aqui no canal russo vascaíno de tudo o que vem acontecendo no Vasco da Gama. Muito feliz. É realmente a maior notícia desde a existência do canal. A contratação do Felipe Coutinho é a maior notícia nesses três anos e meio de canal russo vascaíno. Vocês não têm a noção, gente, do que é essa contratação. É uma emoção muito grande do canal porque todos nós sabemos do que possa representar e o que vai representar Felipe Coutinho no Vasco da Gama e vocês acabaram de ver. É isso. O Vasco novamente sendo falado no cenário mundial por grandes jogadores, por grandes atletas que estão aí no mundo do futebol. Que jogaram ao lado do Felipe Coutinho e pode ter certeza, esse vídeo eu quero que você compartilhe e jogue para mais amigos cruzmaltinos verem realmente o nosso trabalho e ter a noção do que é essa contratação e do que ela representa para o clube de regatas de Vasco da Gama. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o clube de regatas Vasco da Gama. Uma ótima tarde de domingo a todos e o casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Caraca, velho filha, meu parceiro. Grande amigo. Sou fã de um bares, cara. Obrigado, meu parceiro. Caralho, tira, velho. Não, 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 cara. ... ... ... ... ... ... ... Estou jogando futsal, mano, era muito espanhol dele, muito pequeno. Cara, que legal, né? Cara, é mesmo, mano? Caramba, que legal, né? Isso aí me ajudou muito, né? É um carinho muito grande por esse cara. É um especial ver esses vídeos. Por favor, me manda que eu quero ver cada um, que pra mim é muito especial. Todas essas pessoas que eu trabalho junto, eles sabem do carinho e do amor que eu tenho por esse público. E imagino que todos estejam felizes por mim. Tá vendo o vídeo aqui do meu compadre, que foi um paizão meu. Me ajudou muito, muito e me ajuda muito, parceirão. Conscioso pra ver todos os vídeos aí. Tchau. 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 Tchau.